Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa tarde, boa tarde, estamos aqui, focando para casa, essa daqui é para os aniversários antes do dia, beleza, beleza, hoje é dia 25, vamos, vamos, vem, corte para os aniversários antes do dia, parabéns, parabéns, obrigado por vocês me acompanharem e terem todo esse carinho comigo aí, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo.